Não existe consultoria para mil alunos. Não existe consultoria. 5 mil planilhas com 20 mil alunos em 30 mil diferentes países. Eu já vi. Já tem gente dando consultoria em Marte. Eu acho que a gente tem que compreender que existem diversas formas de ganhar dinheiro. Inclusive é honesto. Então assim, hoje a gente poderia ganhar muito dinheiro com a autoridade que a gente tem vendendo planilha, vendendo enlatado, mas a gente não acredita nisso. Então assim, a gente não consegue dormir tranquilo compartilhando algo nesse sentido. E talvez assim, até nas nossas formações, um processo que muita gente às vezes fica um pouco decepcionada, isso é verdade, é aquele aluno que ele espera no curso aprender a receita de bolo. A receita dos exercícios. A gente não trabalha assim e a gente não ensina assim. A gente ensina a autonomia, a capacidade de raciocinar. Você entender o conceito, o fundamento, a filosofia de trabalho. Seria muito fácil chegar na certificação, pegar lá os 4 dias e mostrar 200 exercícios. Seria prático. Até porque eu nem precisaria explicar. Talvez isso gerasse até uma demanda maior para os cursos. Mas a gente tem princípios e valores que são inerentes ao Instituto Biodesco. E a gente jamais vai ignorar esses princípios e valores. E dentro desses princípios e valores, a honestidade é um deles, mas entregar algo que as pessoas tenham que pensar para aplicar. A gente acredita muito nisso. Eu hoje em dia não dou mais aula em graduação, mas trabalhei alguns anos em graduação. O Gabriel até hoje é professor de graduação. E algo que a gente sempre tentou fomentar, talvez não com o sucesso que a gente quisesse, mas sempre tentando ter o mínimo de sucesso possível com os nossos alunos, é que eles despertassem esse senso crítico. A gente sabe que hoje, com a conveniência, hoje você não precisa nem sair de casa para comprar comida, para fazer compras no mercado. Com a conveniência, as pessoas cada vez mais querem ter menos trabalho. menos trabalho de sair para ir no mercado, assim como menos trabalho de ter informação, de ter que pensar para fazer as coisas. Mas a gente estimula o inverso. Criatividade. As pessoas tenham criatividade, mas a partir de um construto, que a pessoa tem ali... Fundamento. Fundamento. Então é isso que a gente acredita. E podem ter certeza que nos próximos episódios, a gente vai trazer aqui convidados que estimulem isso também. A gente jamais vai trazer um convidado só para ter like, ou porque ele tem não sei quantos mil seguidores no Instagram. Isso pode ser importante para algum tipo de proposta, mas para a nossa proposta é trazer pessoas que, de fato, irão agregar algo no seu dia a dia, que façam você pensar, refletir. Nem sempre o que nós falamos aqui é uma verdade absoluta, isso também tem que ficar claro. Se você está pensando dessa forma, isso já é bom, que é sinal que você tem senso crítico. Será que isso que eles falaram, eu concordo, faz parte do processo científico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.